Ele faz questão de voltar com a bola. Olha o Neymar por cobertura! Golaço, golaço, golaço! Viu o Musleiro adiantado? Faz o gol da partida, Neymar, num lance de muita categoria, Lédio. É o gol do jogo, né? Que golaço, né? A saída de bola do Daniel Alves, vamos rever. Estava quase no meio do campo, Musleiro adiantado. Sensacional o gol do Neymar. O gol mais bonito do jogo, sem dúvida nenhuma. Que visão, que golaço. Uma pintura presenteada pelo Neymar. Faz aí mais um gol na partida, faz o seu segundo...